Olá pessoal, estou chegando aqui em Cabo Frio, na Praia do Forte, um evento muito especial chamado Blocão, Bloco dos Cachorros. Então, eles fazem isso para arrecadar dinheiro para os animais de rua, tá? Alimentação, castração, e eu estou muito feliz por estar aqui hoje, contribuindo com o mundo. Gente, minha filha veio também para poder participar e ajudar essa campanha maravilhosa. Vem com a filatinha dela, olha que linda! Tanta fantasiada com o blocão, olha que coisa mais linda! Tanta fantasiada com o blocão, tá? Tanta fantasiada com o blocão, E eu não me Renato, tá? Não, milhões неàvi tu, noeldo da Choca-Ros. Ela ganhou uma TVعت filter com o bloco chacorros, Há um café, que valeuramos suas bicicletas e atornalhas com o pão. Olha, gente, o Boja Marlinho está esperando uma família para amar. Olha, gente, o Boja Marlinho está vendo? Está vendo, gente, o evento é bem perto da Praia do Forte. Aqui está a Praia do Forte. É muito lindo ver o pessoal, todo mundo unido, numa causa tão maravilhosa. Que é cuidar dos animazinhos abandonados, gente. Gente, vou terminar o vídeo com essa imagem linda das pessoas felizes, está vendo? Lutando pela causa tão importante que é salvar os animazinhos de rua. Se vocês puderem, contribuem também, participando aí, voando, alguma coisa para a castração dos animazinhos. Para evitar de ter tantos bichinhos soltos, perdidos na rua. Tá? Fiquem com Deus, até a próxima. Clique em gostei e se inscreva no canal. Beijos. Tchau.